Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevistas temporada 2 O último episódio da segunda temporada Hoje eu trago um amigo meu de infância É músico quase E vamos falar um pouco sobre a trajetória dele E também sobre o facto de ele ter mudado de país Para prosseguir os seus sonhos Já já! Temos aqui conosco o Thai Cuba Fala aí um bocadinho sobre ti O que tu queres que eu diga? Faço música já... O quê? Não, é pouco tempo, pouco tempo Ainda não tenho muita experiência no meio Estás a querer vender o teu produto, né? Epa! Não estou de ser irritado, né? Não, isso sai, isso sai, não me preocupe Ah, ok, sim Eu sou o Thai Cuba Faço música há um ano e tal A primeira vez que eu fui para o estúdio foi em 2020 E esse foi o primeiro som que eu fiz o videoclipe e tudo A gente já vai, a gente já vai Calma, não te alongos muito Já, mas já, basicamente é isso Agora, como é a rotina nesta segunda temporada Nós fazemos aqui uns joguinhos Não sei se tu viste a minha primeira temporada do Entrevistas Então nós fazemos uns joguinhos no final dos vídeos Chamado os jogos a menos Cortámos o Pedra pela Tesoura Sou boa! Queres fazer Pedra pela Tesoura assim rapidão? Uma rápida Eu não fiz com mais ninguém Numa rápida Baza Pedra, papel, tesoura Eita Porra Eu sou o Elis, eu tenho 8 anos Faço música E vamos começar com o... Tu é que comandas, mano? Vamos começar com a melhor careta Deixa o convidado sempre começar, por isso Chila-li Não, não, não Tá errado Tá muito errado Tá muito errado Eu vou só censurar a tua careta Eu não vou deixar de fazer live Já, sim, censura Essa só não foi melhor Não, a tua foi xinófoba Pai, eu vou dar o ponto ali Caguei Como assim, mano? Tu foi racista, meu Como assim? É impossível você racista, mano? Segundo jogo agora Então vamos pra desempatar O ponto não foi de ninguém É o jogo do sério Do sério Mas vai fazer só Onde eu faço um som Tu fazes outro Então vai, bora Um, dois Quem começa? Ah Como assim? Ah Dois Três Esse é o jogo do sério Mais forte que eu já vi O Thai Cuba não mora cá Então não conseguimos coordenar aí os horários com o barzinho Para fazer este último episódio Então estamos aqui no conforto da minha casa A gente pode começar a falar sobre o fato Tu tens ido morar para Londres, Anglaterra Eu nem tinha a intenção de morar, estás a ver? Eu sempre quis, estás a ver? Não foi isso que eu perguntei, mano? Eu antes não gostava de inglês O inglês nunca foi ameaçado Mesmo na escola Mas não digas, eu sei, mano Eu fui de férias Nem fui com a intenção de morar, nem nada Eu fui só passar a férias Mas eu fui lá para jogar a bola, estás a ver? Foste para Londres na intenção de ser jogador da bola? Isso é bem clichê, meu Mano, bem clichê, mano Tu estás a ver aqui? Aqui, as ligas mais pequenas Só levei roupa para duas semanas, estás a ver? Depois ela sabia que eu jogava bola e que eu queria Tinha preparado tudo e quis Disse, ah, já, isso está Sim, e então? Como é que tu foste para Londres? O que é que te deu depois para começares a cantar em inglês? Porque tu não fazes músicas em português Não, não faço Imagina, conheci pessoas em Inglaterra Imagina, a gente começou como um grupo E aí, tiveste uma boys band Não, não, grupo não É tipo uma gangue Não é gangue, mas gangue, imagina Grupo de fashion Tu vê lá se há coisas que podes falar aqui Não, não, não Nesse meio, imagina A gente estava a falar de fashion Music, estás a ver? E várias outras coisas, estás a ver? E a música foi uma cena, imagina Fashion, já Gosto de fashion e queijo Mas a música foi uma cena que me chamou mais a atenção, estás a ver? Eu disse, não, já Deixa-me ver Imagina, e começou como brincadeira Na casa do Tropa Esse processo aí todo Depois Como é que tu Tiveste na ideia Tipo, pá, vou gravar aqui um Tipo, antes disso até Tipo, começares a ouvir sons e a escrever E depois, tipo, escolheres um ou dois E ir mesmo para o estúdio Antes de ir para o estúdio Que eu tinha feito, imagina Umas 15 músicas Já daquela altura que ficámos a ouvir no meu carro? Já Pô, eles não sabem essa história Lembra-se? Taekyuba estava a pensar em começar a fazer música Então, deu-nos o toque aqui E nós ficámos no meu carro a ouvir os sons que ele tinha ainda gravado No gravador mesmo do telefone Ficámos, tipo, uma hora e tal Duas horas a ouvir isso Tínhamos que empurrar o carro A bateria foi e ir para a casa do caralho E esse é o meu investimento em ti Uma bateria nova Antes de ter ido para o estúdio Já tinha feito umas 15 músicas Mas só ficava para mim, está a ver? Já Mostrava a ti E os outros amigos e queias Já Quando chegou no ponto Deu já Imagina Fiz uma música Tem o refrão Tem o primeiro verso Refrão, o segundo verso Tudo bem feito E eu disse assim Ah, isso O EyeSide foi a tua primeira Já, o EyeSide Já Tu queres cantar em uma beca? Não, não faças isso E agora tu estás com quantos sons já? Mano, se eu não me engano Estou com quatro Mas também tive Tive de parar, está a ver? Imagina Eu sou daquelas pessoas Quando eu faço uma cena Tem que ser bem feito Mas eu dou tudo de mim Está a ver? Imagina Tive essa parada, está a ver? Quase dois anos Eu não fiquei parado só Sem fazer nada Fiquei esse tempo todo parado Mas a treinar Agora um niga está forte Mas ninguém leva a sério Olha lá Tu destas as quatro músicas Que já tens públicas Ou se calhar até das outras Que ainda não tens Já, já ouviste algumas As que tu tens agora Para soltar tão boas Mas imagina E essas que eu te mostrei São aquelas lá de baixo Tens melhor que aquilo Podas, muito melhor O que eu ia te perguntar É se tu tens alguma música favorita Tipo que tu tenha escrito Ou que tenhas gravado já Que tu sentes mesmo Não, ainda não gravei Mas feita Imagina Já está feita Tá pronto Tem umas quantas Mas tem uma mesmo Que like E curtas porquê? É sentido? É vibe? É o quê? É, imagina É tudo mano Eu meti mesmo coração Todas as minhas músicas Quando começas a ouvir As músicas vão sair Tu me conheces bem Tu vais ver Faz sentido Aquilo que eu estou a dizer Porque imagina Eu estava numa fase Imagina No início Eu estava numa fase Mais romântica E queijo Estavas até a descobrir também Exatamente Tem sempre essa fase Agora já sei estormar É mais fácil Exatamente Agora eu já estou Quase Quando tu começas a arrebentar Eu estou aqui Para estar aqui E aproveitar Aproveitar a tua sala Mas outras pessoas vão pagar Caralho Mas contigo é free Eu curtei que tu me falasses Também da tua experiência Tipo do nosso Do nosso grupo de amigos Desde de infância Tu foste o primeiro Que deu o cu Imagina Isso foi numa fase Difícil da minha vida Não acho Não, agora para finalizar Eu acho que era fixe Tu dares um conselho Ou uma dica Pensei de dar o cu Mano Mano, fica quieto Corta isso Mano Não metas O quê? Não metas isso Para finalizar Eu acho que era fixe Tu dares um Um conselho É uma dica Tipo a mais putz Que estejam a ver isto Que esteja interessado Em começar uma carreira Na música Ou tem vergonha Ou tem não sei o quê Tipo uma dica Que achas Que se tu soubesses Quando começaste Ia te ajudar mais Mano, eu não estou muito Experiente nesse meio Estás mais experiente Do que ainda não começou Por aquilo que eu passo E já passei Mano, é Imagina Vocês vão ter várias pessoas A os deitar abaixo Mesmo pessoas de casa Amigos perto E que Mas Só vocês é que sabem Que se passa com a vossa vida Eu não estava à espera Que fosse tão profundo Cada um tem A sua forma de criação Estás a ver? Isso é verdade A forma de criação É diferente Eu não vou estar aqui A dizer Ah, tu deves fazer isso Não Imagina Tu tens a tua forma de criação E é do teu jeito Assim é Não deixes ninguém Muita coisas na cabeça Porque falar é fácil Agora Vou fazer só mais uma brincadeirazinha contigo Que é o Contesta Sabes o que é o Contesta? Comes com a testa Mas Ainda bem que tu não és humorista Eu vou-te fazer uma pergunta Para escolher isto ou aquilo Tenta ser honesto Tenta ser rápido Preferes Fazer um hit Ganhar dinheiro suficiente Para o resto da tua vida E nunca mais fazer música Ou viver de forma instável Mas ir fazendo música? De forma instável Mas ir fazendo música Preferes fazer o primeiro concerto Numa associação para surdos Ou sempre que começas a cantar Mijas-te Mija No palco? Mano, não estás a pensar bem Primeiro concerto É uma associação para surdos Mas depois tens mais concertos, mano Não, mano Mijo 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 Pá, aliás Cada ser humano é um ser humano Preferes ser um gajo Super bonito Mas que não tem qualquer talento Para cantar ou compor Ou ser feio E continuar assim? Ser um trocadinho Ser bonito E continuar assim Tu preferes ser comido Lentamente por lobos Ser comido O que é? O que é? Tu preferes ser comido Lentamente por lobos Ou dar já um beijinho Na boca aqui do teu pai? Ser comido por lobos não é mal Tu preferias ser comido Lentamente pelo Qui de Bengala Ou nunca mais poder cantar? Qual é o tamanho da pista? Não, nunca mais cantar, caralho Tá feito, mano Olha, só tenho a agradecer Por teres vindo cá Obrigado, Deus, mano Neste teu curto tempinho Que estiveste cá em Portugal Curto mesmo Desquilibilizares aí um tempinho Para mim Para aparecer nesta brincadeira E dás o teu ponto de vista Para os meus Se eu quiseres Imagina, se eu estiver lá Precisares, liga-me Que eu dou um salto e vem Mas eu acho que três salts é mais O que? O que? Se quiseres partilhar aí as tuas redes sociais Para o pessoal te encontrar depois Obrigado por terem visto Obrigado à plateia por estar aí Obrigado ao cameraman Obrigado a toda a gente Estamos a finalizar mais uma temporada Do Entrevistas A segunda temporada Quem diria Uma salva de palmas Para toda a equipa Do Entrevistas Acho que é merecido Mano, durou, mano Durou o vídeo todo, cara Como assim? O teu ainda está cheio? Está no finzinho também Eu só sabe água Play with me Situation could get messy No guarantee But this could get shit in tears Play with me